E aí gente, tudo bem, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft, a namorada perfeita E a gente tem algumas coisinhas pra fazer hoje, lá na nossa lavoura E no nosso lugarzinho, onde que a gente vai É... como é que é? Nossa, que linda essa flor aqui A gente tem uma lavoura aqui de batata, né? Porque eu tava vendo que A gente já pegou todas as batatitas, né? Todas as batatitas nasceram, na real, né? Infelizmente, as batatas não nascem novamente, eu pensei que elas nasciam Eita porra, quase comi a bicha Ué? Por que essa daqui veio queimada, hein, mano? Por que essa louca ali veio podre? Não entendi Não entendi por que aquela ali veio podre, hein? Por que será que aquela maluca ali veio podre? Não gostei disso Não gostei disso Ah, para, mano, sério que veio podre, mano? Não, né? Ai, dá de col... Não, fiz besteira Ah, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, velho, da minha vida? Ah, beleza, vamos continuar, vamos fazer todas as nossas coisas que a gente tem que fazer E uma delas é aqui perto Ah, que é colocar esses negócios aqui, ó Eita porra, que isso? Ah, tá Ah, é colocar isso daqui Eu vou colocar junto com vocês enquanto eu vou falando aqui do canal Vocês estão vendo que tem algumas coisinhas passando aí pela tela também, né? Nos vídeos Vocês que acompanham mais o canal, vocês perceberam isso, né? Tenho certeza E isso daí é para motivar vocês a assistirem todos os vídeos do canal, galera Que eu tô postando Ah, cara, eu posto vídeo todos os dias Eu me comprometo a gravar 4 vídeos por dia, galera E quando o pessoal não assiste, eu fico de veras meio triste, galera Então, né, eu tento gravar 4 vídeos por dia Para fazer com que todo mundo fique feliz E todo mundo goste do meu conteúdo Ah, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam Eu sei que eu tô chegando a 700 mil inscritos com um feedback muito ruim Ah, mas isso acontece, né, galera? Infelizmente, aconteceu com o meu canal de ter muitos inscritos fantasma Ou muitos inscritos que não estão mais gostando do meu conteúdo Mas, desculpa, galera Um dia eu ainda vou melhorar Vocês podem ter certeza disso, ok, galera? Só tem algumas coisinhas por trás disso Que não vão melhorar até que tudo dê certo Principalmente o meu PC, né, galera? Para quem sabe, meu PC é um dos principais vilão aqui do nosso canal Porque ele não deixa eu fazer praticamente nada aqui no canal Porque ele demora muito para renderizar Demora muito para upar também os vídeos Mas isso já é da internet Mas vocês já entenderam, né? Então, eu espero que vocês entendam isso, né? Que essas mudanças ainda vão vir Pode ser que demorem Mas pode ser que venha em algum dia, né? E eu gravo quatro vídeos por dia Na esperança de todos vocês assistirem todos esses vídeos Eu sei que alguns vídeos vocês gostam mais Ou alguma série vocês gostam mais Mas eu queria realmente, do fundo do meu coração Que vocês assistissem pelo menos todas as séries do canal, velho Eu sei que são várias, várias séries Mas eu acho, eu ainda acho que um dia eu vou ter isso no meu canal, mano De todos os meus inscritos vendo meus vídeos De que um dia eu chegue nos meus vídeos, mano Que eu acabei de postar e tenha, tipo, 100 mil views, mano Cara, essa é a minha maior paixão Vocês sabem que A Namorada Perfeita Eu trago mais é para conversar com vocês Sobre qualquer assunto, né? Vocês sabem muito bem disso E... Ai, droga, acabou Ah, não, acabou Ah, vocês sabem disso, né? E é uma das minhas maiores paixões Gravar A Namorada Perfeita Porque, além de não ter um feedback muito bom Eu posso conversar muito de boa com vocês, né? Sobre várias coisas Eu acho que eu posso jogar isso aqui Ah, então vocês entendem, né? O que eu estou falando Ah, eu quero, eu quero muito que meu canal cresça Eu quero muito que meus vídeos comecem a pegar boas views Mas tudo isso vai depender somente de vocês Então eu vou dormir aqui agora E vou continuar falando com vocês Eu vou lá na minha namorada Para conversar com ela E dar mais livros para ela Que livro ela gosta pra caramba É um dos principais presentes que eu posso dar para a Sté Então eu acho que isso vai nos ajudar Vamos ver aqui Qual o coração que ela está Se não me engano ainda é a Rocha Eu não consegui um coração maior ainda para ela É Vamos dar mais um obrigado Ela sempre dá um obrigado, né? Infelizmente eu ainda não encontrei um bom presente Para dar para ela Bom, hoje é sexta-feira E eu queria ver como é que eu encontro O borrifador, né, velho? Eu não sei com quem eu posso comprar o borrifador O borrifador O borrifador O borrifador Ah, quem conhece esse canal aí, mano? Canal inutilismo, mano Adoro, velho Ah, infelizmente Eu acho que seria aqui, né, mano? Eu não sei porque eu acho que seria aqui Na compra do borrifador Eu também acho, na real Acho mesmo Ah, eu estou perdido, velho Essa casa é muito estranha, velho Eu acho que aonde que eu posso comprar ela O borrifador Já que é um negócio de água Seria aqui, né? Nada mais justo E nada mais consentido Do que comprar aqui Olha só Tem dois horários, né? Que a gente pode vir aqui Das 9h às 17h E das 11h às 15h Então eu vou esperar esse tempo Para ver Mano, um dos caras mais inúteis daqui É esse cara que mora aqui É um que vende peixe Vende peixe não, né? Ele é simplesmente um pescador Eu ainda não entendi ele Eu vou todos os dias Tentar ir todos os dias Conversar com o maluco E eu também tenho que pegar areia Opa Ah, eu tenho uma areia aqui Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu cobrir isso daqui Junto com vocês, né? Esse negócio que ficou meio feio aqui Já cobriu o restinho que falta, né? Eu espero que tenha bastante Para cobrir o resto Eita, porra Eu cobri o resto aqui Acho que aqui Aqui Ok Tá lindo Agora tá Mano, meu mundo, velho Tá voltando a ficar bonito, velho Porque antigamente, mano Eu tinha estragado Antigamente não, né? No vídeo anterior Eu me dei uma estragadinha aqui Porque eu não consegui recuperar essas coisas E tá faltando uma aqui A gente resolve assim, ó Tá lindo Tá Voltou a funcionar de novo E perfeito Outra coisa Enquanto tá passando o tempo, né? Você vê que vai dar nove horas agora Eu quero arrum... O que é isso aqui? Ah, eram blocos, mano? What the fuck, velho? Meu Deus Eu preciso... Nossa, mano Eu tô com muita fome, velho Eu não gosto de ficar com fome, velho E agora que eu estou jogando, né? De... Eu posso beber isso aqui? Não Agora que eu estou jogando pra valer, né? Com... No hard mesmo Que nem vocês estavam pedindo bastante Ah... Ficar com fome agora é muito chato, velho Mas beleza Vamos conversar aqui Tem vários NPCs inúteis aqui, né? Tipo esse daqui Esse daqui não faz nada Não... Realmente não faz muita coisa Ah... Bom dia, senhor Eu tenho planejado minha próxima viagem para o tempo Estou pensando em ir pra Dinamarca Esse daqui Ele não faz nada Essa daqui nos vende algumas coisinhas Ah... Mas não nos vende o borrifador que a gente precisa Então eu não sei com quem eu posso comprar o borrifador Se vocês souberem, né? O borrifador ele funciona daquele jeito, né? Ele coloca água de um jeito mais fácil Eu não preciso ficar ali colocando água toda hora Bom, eu acho que ele poderia me vender Ela, né? A mocinha ali Ou esse cara daqui Que ele é um cara de mineração Eu não sei porque eu acho que esse cara poderia me ajudar Mas... Sei lá Eu tenho... Tenho... Tenho a convicção de que um dia alguém vai tentar me ajudar aqui Ó... Tem... Uma galinha O que que essa galinha tá fazendo aqui? O que que essa... O que que essa megera tá fazendo aqui, mano? Mano... Eu desacreditei agora, mano Uma galinha lá na casa do caramba, velho Então eu tenho várias galinhas, mano E eu não sabia, velho Eu tenho... Meu Deus do céu, mano Quantas galinhas eu tenho aqui nesse... Nesse mapa, velho Caraca, mano Eu tenho... Três... Seis... Tenho seis galinhas, mano E olha, eu perdi daço, mano Achando que eu... Oh, peraí Eu dei carinho em todas, mano É que eu fico meio perdido Eu tenho muita galinha aqui No meu mundo, velho Aí eu, tipo, fico pensando Será que eu dei carinho em todas elas, mano? E, aliás, eu tenho que dar carinho também Carinho não, né? Vocês entendem o que eu falo quando eu falo carinho, né? Então, vamos lá Vamos conversar com a Dona Vaca Oi, Vaca, tudo bem? Como é que tu tá? Ó, conversamos já Conversamos com a bichinha aqui também Vamos dar um carinho gostoso nelas também E a gente já falou lá com a Sté, né? Infelizmente, ela ainda não tá crescendo o coração Mas eu quero muito casar com a menina, velho Sério Quero muito casar com a bichinha, mano Mas ela tá difícil, mano Ela é a namorada perfeita mais difícil da minha vida, velho Mas tudo bem Vamos tentar agora com o cara do Plex Smith Pra ver o que ele pode nos dar ali E olha, o pescador, galera Como vocês podem ver Eu vejo pelos pontinhos amarelos do mapa, né? O Plex Smith, ele tá aqui Só que eu acho que ele não nos vende nada Olha, ele não nos vende o borrifador, velho Cara, que chato, né? Já terminei de trabalhar sua enxada Nossa, tinha até esquecido disso aqui Nossa senhora, velho Caraca Tudo bem, né? Obrigado, já que ele nos deu Parabéns Nossa, o ruim é ficar com fome, né, velho? O ruim nessa série é ficar com fome, cara Odeio ficar com fome, mano Mas a gente vai comendo, né? Já que tem essas frutoilas aqui A gente come Ah, droga Esqueci de agora Olha, o pepinos Caraca, que bacana Eu esqueci que a gente passou de um dia, né, velho? Acabei esquecendo E olha só Agora a gente tem pepinos, velho E eu tô comendo meus pepinos Olha a impressão minha Caraca, para de comer o pepino, louco Das ideia Tava já devorando meus pepininhos Olha só Mas beleza, né? Agora que a gente tem Isso daqui, pepino A gente vai conseguir uma boa grana agora Você vê que a gente tem muito dinheiro, né? Vocês perceberam ali, ó Estamos com 463 mil dinheiros Dinheiros é ótimo Mas sério Eu tô louco para encontrar o borrifador Então eu peço a ajuda de vocês, galera Se vocês souberem como que eu pego o borrifador Por favor, me comente aí nos comentários, velho Eu não sei, velho Eu já atendei de tudo E se vocês tiverem algum palpite Todo palpite é bem-vindo também, galera Então, por favor Se vocês souberem de alguma coisa Me falem aí nos comentários Eu vou comer, mano Não, não vou comer não Porque é pouquinho, velho Então eu vou deixar para mais tarde Eu vou lá Levar para os carinhas, né? Eu queria ver sábado Provavelmente sábado, né? Sábado aqui do dia aqui, né? Eu vou conversar lá com o cara do Nossa, bem que ele já está lá agora O carinha aqui da pesca, né? Eu não entendo esse cara, sério Eu não entendo esse cara Eu vou vir aqui conversar com ele, mano Ó Um dia eu vou pegar um clawfish Eu não entendo Por que, velho? Tu vai pegar o que, mano? Obrigado pelo presente amável Ele me deu alguma coisa? Não, não me deu nada Ele não me dá nada Eu não entendo esse cara Esse cara é o mais inútil do mundo Do mundo Do mundo, velho Sério? Que cara mais inútil? Mas, beleza Vamos levar essas coisas aqui Para vender agora E, galera Eu vou deixando o vídeo para aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário Um favorito E se vocês querem mais vídeos Como esse daqui Avalie o vídeo, ok, galera? Porque eu tenho que saber Se vocês estão curtindo a série Então, vamos lá Deixe seu like E é isso Muito obrigado Por que eu assisti até agora E falou Ötimo E aí Legenda Adriana Zanotto